Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do Youtube Pessoal, há algum tempo atrás eu havia colocado lá no Instagram do canal, tá ok? O Instagram do canal vai estar passando aí embaixo e vai estar na descrição também do vídeo Pra vocês acompanharem o canal lá no Instagram, tá ok? Lá a gente posta várias coisas também, né? Como também a gente realiza sorteio pelo Instagram também Então acompanhe Foi colocado lá no Instagram do canal, né? Pra vocês colocarem aí as sugestões para vídeos, tá ok? E a sugestão escolhida foram os ciganos, tá certo? E também será realizado dessa forma aqui da próxima vez Esta imagem que está passando aí Esta imagem vai estar lá no Instagram, tá ok? Desta forma aí, essa imagem Você vai lá nessa imagem, você vai curtir lá no Instagram do canal, tá ok? Gente, é lá no Instagram que você tem que ir Você vai deixar a sua sugestão de vídeo Vão ser escolhidos três vídeos pra gente trazer aqui pro canal, tá ok? Mas você deve comentar e curtir lá no Instagram, tá ok? Esta imagem aí Hoje, gente, né? Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre os ciganos Isso mesmo, o cigano, a origem, né? Do cigano, como os ciganos chegaram aqui no Brasil Como eles entraram pra dentro da Umbanda Essa linha, né? A linha dos ciganos Não vai ser propriamente a história de um cigano só Ou uma cigana em exclusivo Vai ser a história dos ciganos em geral, tá ok? Antes da gente também começar a falar de algum cigano aqui no canal É bom a gente começar a falar do princípio, né? Um pouco sobre essa linha de trabalho na Umbanda Então, vocês já sabem Vai lá no nosso Instagram Curta lá a foto Deixe lá sua sugestão pra vídeo Você escolhida três Três sugestões a gente vai estar trazendo aqui pro canal, tá ok? Agora pro vídeo não se alongar Ah, e não esquece, gente Vamos curtir esse vídeo aqui Vamos se inscrever no canal e ajudar a compartilhar, tá ok? Então, vamos lá Vamos lá, gente Logo de início Primeiramente, né? A gente tem que falar como que os ciganos chegaram aqui no Brasil Tá certo? Primeiramente, gente Os primeiros ciganos acolhidos aqui no Brasil Foram enviados de Portugal Como degredados Chegaram por aqui a mais ou menos Por volta ali de 1574 Tá ok? Esses ciganos, gente Eles vieram para trabalhar como ferreiros, né? E ferramenteiros Ciganos só chegaram como autônomos, tá ok? A partir do século XIX Acompanhando, gente Dom João VI Tá ok? Na Umbanda, é claro A presença de ciganos tem sido cada vez mais constante E a gente vai falar um pouco Sobre essa linhagem de ciganos aqui Tá ok? Ó Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte Ó É... As religiões africanas praticadas aqui no Brasil Tiveram origem na África Na região chamada de Orubalândia, né? Já o povo cigano, gente Teve origem em algumas regiões da Ásia Mais provavelmente na Índia E se espalhou pelo mundo Sendo povos tão distantes Por que que a Umbanda Acabou meio que acolhendo essas entidades, né? Ó Os ciganos, né? Pra quem não sabe Eles acabaram meio que atravessando muitos países e continentes Desde o seu surgimento E o surgimento dos ciganos Pra quem não sabe Foi no século VIII Passaram pela Europa Onde firmaram uma forte comunidade Até chegar à América do Sul Precisamente no Brasil Como havia falado no começo Nessas andanças pelo mundo, gente Foram compartilhando suas crenças Culturas e segredos Trata-se de um povo bastante ligado à espiritualidade E são guardiões de muitos segredos do ocultismo e da magia A cultura cigana Já estava praticamente bem estabelecida no Brasil Quando os descendentes de escravos criaram a Umbanda Ok? Ou seja Ou seja, o povo cigano já havia meio que se estabilizado no Brasil Quando os escravos ali criaram a Umbanda Não a Umbanda que a gente conhece hoje em dia Mas o culto Ok? Essa religião, gente Tipicamente brasileira Misturou rituais africanos, católicos e espíritas Para formar seus próprios dogmas Assim Não é de causar nenhum espanto Que a Umbanda tenha absorvido também Algumas características das religiões ciganas Pois já era um culto Quer dizer, já era um povo que já se Vamos dizer assim Que já se estabelecia aqui no Brasil Ó Vale lembrar que no início do século XX Quando a Umbanda surgiu Os negros viviam à margem da sociedade Excluídos e na melhor das hipóteses Apenas tolerados Ok? O mesmo acontecia com o povo cigano no Brasil Também excluídos e marginalizados Se identificaram com os negros E passaram a criar um laço espiritual Esses laços, gente Foi se materializando Principalmente por meio da Absorção na Umbanda Das entidades espirituais Adoradas pelos ciganos Ou seja, gente As entidades ciganas Muito antes de serem cultuadas Dentro da Umbanda Já eram cultuadas por povos ciganos Tá ok? Reforçando essa união As entidades cigana Como a cigana das almas Cigana do cruzeiro Entre outras Passaram a se fazer presentes Nos terreiros de Umbanda As entidades espirituais Eram atraídas pelo toque dos atabaques Pelos quais tem grande apreço Por isso é comum Que nos terreiros cerimoniais Com muitos atabaques Para atrair os espíritos ciganos na Umbanda Outro ponto de ligação Da cultura africana Com a cultura cigana, gente Está na Santa Padueira do povo cigano Que é, todo mundo já sabe A Santa Sara Ou a Santa Sara de Cali Sara é uma entidade cigana Com pele escura Considerada pelos europeus Como negra Daí sua simpatia pelo candomblé E pela Umbanda Vamos falar um pouco Dos cultos Dos cultos cigano na Umbanda O culto cigano na Umbanda Ainda é um pouco raro A maior parte das casas Não trabalha com essa entidade Assim, as ciganas Ou ciganos Costumam aparecer em poucas casas Apesar de frequentarem Escondida quase todas as vezes Como assim, Patrícia Escondida? Alguns terreiros Chegam a ter dias da semana Dedicados aos ciganos São cultuados com vinho Água, doces e frutas As entidades ciganas Do sexo feminino São bastante vaidosas Enquanto os do sexo masculino Valorizam a masculinidade A virilidade E a moda antiga Vamos falar um pouco Do culto Para finalizar um pouco Sobre Essa questão Do cigano dentro da Umbanda Primeiramente São entidades Que inicialmente Eram confundidos Com entidades espirituais Que vinham na linha dos Exus Ou seja Cigano e cigana Antigamente E muitas pessoas Hoje em dia ainda Confundem Essas linhas Ou seja Essas entidades Com Exus Tal confusão Se dava por quê? Por algumas ciganas Se apresentarem Como nomes Popularmente conhecidos Como cigano das almas Cigana do cruzeiro Ou seja Nome bastante semelhantes A esses Utilizados Pelos Exus E Pombas Giras Apenas no início Da década De 1992 Os ciganos Passaram a ser Reconhecidos Como uma linha De trabalho Própria Quando a gente Fala uma linha De trabalho Própria A gente é assim Na Umbanda A gente se depara Com a linha Dos malandros Que é Vamos dizer assim Uma chamada Onde só vem malandros Ali vem Zé Pilintra Ali vem Malandrinho do Morro E outros malandros Maria Navalny Enfim E depois de 1992 Essa linha Dos ciganos Também Foi Meio que Reconhecida Então É uma linha De trabalho Onde só vem Ciganos E ciganas Não vem Exu Tá ok Na Umbanda Passaram a se identificar Com os toques Dos atabaques Com os pontos Cantados Enfim E algumas Das oferendas Que são entregues Também As outras entidades Como o padê E outras coisas Hoje O culto Está mais difundido Conhece-se Mais sobre Essas entidades Chegando Algumas casas A terem Ou mais Dias específicos Para o culto Aos espíritos Ciganos Ou seja Cigano Não se trata De um povo Somente de esquerda Viu gente Tanto De esquerda Quanto de direita Tá certo 1 Os fundamentos Do cigano São simples Dentro da Umbanda Não possui Assentamentos Ou ferramentas Para centralização Da força espiritual Como possui Os Exus Tá ok São cultuados Com taças Com vinho Doces Finos E frutas Trabalham também Com as energias Do oriente Ou seja Cristais Incenso Pedras Energéticas Por aí vai Os quatro Sagrados Elementos Da natureza E se utilizam Exclusivamente De magia Branca Natural Além de banhos E chás Elaborados Exclusivamente Com ervas Santa Sara Para quem não sabe É a sua orientadora Ou seja O padroeiro Ou quer dizer A padroeira Dos ciganos Os ciganos Em geral Têm seus rituais Específicos E cultuam Muito a natureza Os astros E os ancestrais Na Umbanda Atuam visando O progresso Financeiro E resolver Causas Amorosas Os ciganos Dentro da ritualística Umbandista Falam a língua Portunhol Alguns poucos Falam o romanês Língua Original dos ciganos As incorporações Acontecem Geralmente Em linha Própria Mas nada Impede Que eles Possam Trabalhar Na linha De Exu Ou seja Como havia falado Existem Algumas casas De Umbanda Que Os ciganos Ainda Vêm Na linha De Exu E outras Casas Já Vamos dizer Que separaram A linha Dos ciganos Da linha Dos Exus Ou seja Vêm em linhas Separadamente Ok Ou seja Para quem não sabe O povo cigano Hoje em dia Faz parte Da Umbanda Mas Eles também Vieram De uma religião Ou seja De um culto Próprio Ou seja Que é o culto Cigano Que antigamente Os ciganos Faziam esse culto Com os próprios Ancestrais Que é os ciganos Que a gente Conhece hoje em dia Tá ok E hoje em dia É claro Eles vêm aí Para estar ajudando nós Mas está aí Gente Espero que vocês Tenham gostado Um pouco Sobre Essa questão Dos ciganos E das ciganos Dentro da Umbanda Há uma outra coisa Interessante Que eu não posso Esquecer de falar Para vocês Que é a questão Da leitura De mão A leitura do tarô Que é o tal Da vidência A maioria das pessoas Imaginam Que a vidência Nasceu através Dos ciganos Mas na verdade Não O primeiro baralho Vamos dizer assim O primeiro tarô A ser criado Foi o tarô Ou seja O baralho De Marcélia Antigamente Usada pelos europeus E os egípcios Egípcios Na verdade Não existia ali Um baralho cigano Ou um tarô cigano Então A leitura de cartas E a leitura de mãos É muito mais antiga Que até mesmo O povo cigano Depois conforme O tempo se passou A origem cigana Acabou adotando Essa forma De adivinhação Desse povo Que é o povo europeu Que também Nascido ali Daquela região Da Ásia E o povo egípcio Ou seja O tarô Gente A leitura de mão Não é de origem Cigana Tá ok Por mais que muitos Acham Isso Porque são os ciganos Que leem Mão São os ciganos Que leem o tarô Mas não são de origem cigana E sim de origem europeia E de origem egípcia Tá ok Ou seja É muito antigo Essa questão Mas tá aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Já lembrando aqui novamente Essa foto aí Que vai estar aparecendo Vai estar lá No nosso Instagram Tá ok Você vai lá Vai curtir essa foto Vai acompanhar o canal Lá no Instagram também Tá certo E vai deixar aí nessa foto Nos comentários dessa foto Você vai deixar sugestão Para a gente trazer aqui O próximo vídeo Vai ser sorteado Três sugestões E a gente vai trazer aqui Pro canal Tá ok Mas é isso pessoal Ah não esquece Se inscrever no canal Tá ok Até o nosso próximo vídeo E axé A todos A cineta do céu bateu Oxalá já diz que é hora A cineta do céu bateu Oxalá já diz que é hora Eu vou Eu vou Eu vou Ficar com Deus E Nossa Senhora Eu vou Eu vou Eu vou Ficar com Deus E Nossa Senhora Tchau 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 Tchau